Olá, pais. Olá, pititico. Espero encontrá-los todos bem. Hoje, vamos fazer mais uma aulinha com eles. Movimentação para coordenação motor e equilíbrio, que é o que os pititicos precisam. Vamos fazer sempre cada módulo, cada exercício que eu mudo, ficaria em dois minutos. Tá? Começando com pega-pega, aí a gente vai fazer uma corridinha. E na corrida eu sempre movimento os membros superiores, para que eles consigam equilíbrio. Que quando movimentando perna diferente de braço, eles perdem um pouco de equilíbrio, certo? Então, e depois eu vou fazer uma brincadeirinha de chão, não com força, porque com o perigo deles caírem e baterem o rostinho no chão. Tá bom? Vamos lá então. Primeiro aquele pega-pega, no espaço curto. Vamos lá, ó. Pegou, sai correndo. Sai, vem, sai. Pega, corre. Sai correndo. Pegou. Corre, corre. Vai, pega. Pegou. Corre, corre. Corre, pega. Ok? Dois minutos. Dois minutos com aquela corridinha com o bracinho para cima. Agora nós vamos fazer um sapinho. para movimentar o sapo no lavo. O pé. Torre, 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 torre. Certo? Mas vamos. E agora nós vamos de novo, aquela brincadeira do cachorrinho. Vamos andar de gatinho. O gatinho anda com o joelho no chão. Chegou. Agora andar de aranha, hein? Ó. Pracinho para trás, perninha para frente, sem bumbum no chão. Andando para frente, não para trás. Se ele não conseguir, tudo bem. Mas o objetivo é andar para frente. Tá ok? Sempre dois minutos. Dois minutos na pega, pega. Dois minutos na corrida com o bracinho para cima. E dois minutos batendo o braço em cima, embaixo, em cima, embaixo. Para ver se consegue coordenação motora. Depois, o sapo, a musiquinha do sapo. Uma, duas vezes. Andar de gatinho. E andar de aranha. Legal? Vamos colocar a música da capoeira agora. Então, com a música agora, nós vamos fazer aquele treininho da ginga da capoeira. Vamos dançar a capoeira. Vamos balançar a capoeira. Tá legal? Eles assim que escutarem as musiquinhas, eles vão se sintonizando e mexendo. Se gingarem para frente, vão corrigindo, tá? Porque os dois pés paralelos, pisa para trás, volta paralelo. Troca de pé, pisa para trás, volta paralelo. Troca de pé, pisa para trás, paralelo. Legal? Vamos lá. Vamos lá. Começar os movimentos. Dois a três minutos de ginga. Redondo. De fora para dentro. Redondo. Muito bem. Redondo. Agora, redondo para fora. Dois a dois lados. Para fora. Para fora. Para fora. Para fora. Elefante. Benção. Um. 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 Para fora o braço. Um. 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 Toque, toque Vamos ver Toque, toque Outra perna Toque, toque Vente Toque, toque De lado Toque, toque Algumas crianças farão assim Só corrija para virar para a parte de lado Agora nós vamos brincar Um movimento da defesa Eles brincam como morto Morto, vivo Morto, vivo Então jingo Jogando Morto Jingo Morto Vivo Jingo Morto Morto Ah levantou Errado Morto Morto Troca o morto Vivo Mais um pouquinho Aí depois desse nós vamos fazer aquilo que chama troca e troca, troca e troca Com a perna esticada que é outro movimento de defesa chamado negativa Só que eles vão agachar com as mãos para trás com as mãos para trás, posição de aranha Estica uma perna Troca A ouro Troca A ouro Troca 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 Primeiro eles vão com as mãozinhas no chão, com as duas mãozinhas no chão eles vão levantar uma das perninhas e vão trocar com a outra, levanta uma e troca com a outra, vamos ver, as duas mãozinhas no chão, levanta uma perninha, abaixa, troca, abaixa, troca, abaixa, troca. Isso, aí trocou, 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 vamos lá, trocou, isso, muito bem, por enquanto agora só a brincadeira do Lobo Mau, vou te pegar, tá legal meu pai?